Um olhar pode dizer muito. O ano que passou, ele foi de dúvida, de receio, de medo, de saudade e até mesmo de cansaço. Mas não vai ser para sempre assim. Em 2021, um olhar vai dizer outras coisas. Vai passar esperança, sonhos, recomeço, alegria, felicidade. E logo, logo, o olhar não vai precisar fazer tanto esforço, porque vai reencontrar um companheiro. Feliz Ano Novo!